Hoje é domingo, 17 horas, estou em frente da Estafruz, entrada de Marcebo de Noronha e aproveitei para vir aqui gravar. Olha só o tamanho do viaduto. Olha só o tamanho do viaduto. Aí eu pergunto agora, o Renato Casagrande tem condições de fazer isso no trecho que ele quer? Do Estado, da Federal, da BR, da Segunda Ponte até a Seasa. Governador, você tem dinheiro para fazer isso? Vai entrar numa briga dessa, vai pegar e não vai fazer? Vai sair queimado. Olha só o custo desse investimento aqui. Governador repensa, chama os deputados federais, os três, chama os três senadores, senta, faz um planejamento, conversa com o ministro Tarcísio Gomes de Freita, faz primeiro a quarta ponte, depois o trevo de Alto Laje, depois o trevo de Campo Grande, depois o trevo da Seasa. Quando estiver prontinho, você pega o investimento tudo prontinho, via governo federal. Não é mais inteligente isso, governador? Para você pegar isso daí, para não fazer vai ficar chato, vai sair queimado do governo. Entendeu? Você não vai ter condições? O Estado ainda vai fazer portal do príncipe, olha os investimentos rodoviários, estaduais, das rodovias que precisa, cuida da terra primeiro e deixa o federal para fazer. O federal tem mais possibilidade, tem mais dinheiro, tem mais oportunidade, o Brasil vai crescer. Entendeu? Aí sim, depois que estiver tudo pronto, aí você vai fazer a limpeza, sinalização horizontal e vertical, semafórica, pinturas de faixas, jardins, conservar a avenida limpa, pagar a conta da ESL, as coisas de quem paga a prefeitura de Cariacica, entendeu? E botar a polícia militar para fiscalizar, agora tem que botar a polícia, né? Senão nós somos lascados, né, cara? O PRF toma conta dessa área aqui toda, né? E aqui eu estou em frente a hortifruti, a extrafruti. Já vi nessa empresa, já visitei ela, muito bonita a produção aqui dentro, produtos de qualidade, vale a pena comprar produto extrafruti. Aonde você encontra? Na rede Extra Bom e no Carone, que são distribuidores da extrafruti, na rede supermercadista. Isso aqui é uma potência aqui dentro. Entendido o governador Renato Casagrande, repensa. Marcelo Santos, você sabe o quanto que seu pai sofreu para fazer o viaduto da SEASA. Essa história começou na década de 80, quando seu pai era deputado federal. Depois ele voltou para o trefeito de Cariacica, com muita luta foi liberado aquilo ali. Então você sabe da história do seu pai, entendeu? Então continua na filosofia do seu pai. Primeiro vão fazer o que tem que ser feito, para depois estadualizar o trecho da BR. Entendido também, Marcelo Santos? Tchau. Tchau.